Estamos de volta com Cidadania em Debate e nesta noite o assunto é Umbanda e o sincretismo religioso. E o nosso convidado é Pepe Cedrez. E aí a gente vai aqui, né, questionar o Pepe, que o sacerdócio na Umbanda segue uma hierarquia. E para se chegar ao mais alto grau, né, na Umbanda, o que os adeptos devem te fazer dentro dessa hierarquia, Pepe? Como que, né, a exemplo de outras religiões, né, começa até a chegar, por exemplo, na católica se chega, a ideia é que se chega ao papado, né, e na Umbanda, como é que se organiza? Bom, como na nossa religião as casas são muito independentes, elas têm muita autonomia, então variam de acordo com cada casa. Claro que, de forma geral, todos iniciam, primeiro conhecendo, simpatizantes, eu diria talvez, né, consulentes, e que passam a frequentar, quando convidados por uma entidade ou pelo pai da casa ou a mãe de santo, passam a frequentar, primeiro como iniciantes em desenvolvimento, passam a ser cambonos, que são as pessoas que auxiliam as entidades quando manifestadas, para depois ter um período de desenvolvimento da sua mediunidade, isso é, nem todos vêm a desenvolver, outros serão cambonos sempre e servirão às entidades também e muito mais. Nós acreditamos na verdade, aí vou sair um pouquinho só para explicar, que nós médiums não somos melhores do que quem não desenvolve sua mediunidade. Acreditamos na Umbanda que todos têm sua mediunidade, todos são médiums, que no princípio, nos primórdios, todos tinham essas faculdades de mediunidade muito mais evidentes, muito mais desenvolvidas já naturalmente, e que o homem foi civilizando-se e perdendo essa faculdade, foi se fechando cada vez mais e perdendo contato com o sagrado. Com o sagrado, quando eu falo sagrado, falo sagrado em si também, porque nós somos seres sagrados. Que cada um tem sua mediunidade e pode vir a desenvolvê-la ou não, conforme o caminho traçado pela força superior, Deus ou Oxalá, e que os médiums não são melhores do que os cambonos, de forma alguma. Os que desenvolvem a sua mediunidade não têm um dom, não são especiais. Pelo contrário, acreditamos que nós devemos mais. Nós, médiums, em vidas anteriores, ficamos com dívidas maiores para pagar, para resgatar aqui. E aí isso se aproxima muito do pensamento kardecista, de que a cada nova encarnação estamos resgatando dívidas anteriores, pagando nossas dívidas, nossos pecados, erros. E que então nós temos que cumprir uma outra missão, que é servir, ceder o nosso corpo para que uma entidade se manifeste. Bom, o médium já desenvolvido, vai trabalhar, aí cada casa varia, o tempo para nós na Umbanda não é cronológico, o tempo das entidades não é o mesmo que nós medimos. Então, alguns mal chegam na casa, põem o pé a primeira vez e tem já uma manifestação de entidade, outros vão passar cinco, sete anos estudando, buscando até conseguir abrir-se para isso. E se isso for o seu caminho, né, e depois vão chegar ao sacerdócio. Nem todo mundo vai, depois de um tempo, virar pai de santo e abrir sua casa. A gente acredita que isso é uma missão a cumprir. No meu caso, eu herdei a casa da família, minha irmã, a que estava à frente, eu era já iniciado há algum tempo, e pai pequeno, que é um outro cargo que nós temos, pai pequeno, mãe pequena, que são os auxiliares, aliás, os substitutos diretos, né. Como vice. E que no falecimento dela, em 2001, eu assumi a casa. Foi vontade dos meus irmãos de santo, da corrente, e das entidades, perdão, dos espíritos. Então, eu fui escolhido para continuar o trabalho e estou lá desde 2001. Agora, vamos fazer aqui um rápido, historicizar aqui a questão da Umbanda no Brasil, né. Ela surge em 1908, e aí tem a primeira manifestação, que é no dia 15 de novembro, né, que aí, por conta disso, tem-se a data de surgimento da Umbanda. Como é que... Exatamente no dia 14, a primeira manifestação do pai Zélio Fernandinho de Moraes. Que era um jovem, né. Eu chamo pai, mas era um médium de 18 anos de idade, aliás, nem médium então. Ele era um jovem enfermo, que foi levado a alguns lugares, a padre para exorcizar, foi levado a um preto velho para benzimento, médicos, claro. E no dia, ele conta, numa entrevista bem posterior, já 30 anos após, ele conta que ele não sabia o que acontecia com ele. Ele levantou-se na cama, ele era paralítico, levantou-se na cama, sentou-se e disse amanhã eu estarei curado. E caiu deitado de novo. E os pais ficaram assustados com isso. Levaram ele a um centro kardecista em Niterói, a Federação Espírita de Niterói, e lá ele foi convidado a sentar-se à mesa e teve a manifestação de uma entidade que se denominou Caboclo das Sete Encruzilhadas. Quando perguntaram o nome, ele disse, a entidade respondeu, se querem um nome, me chame Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para a religião, que amanhã, no dia 15 de novembro, estarei fundando na casa do meu aparelho, na casa desse médium. E aí, então, no dia 15 de novembro, todos os integrantes da diretoria da Federação Espírita de Niterói foram à casa do médium, mais jornalistas e curiosos, parentes, diz que havia muita gente mesmo. E ele voltou a se manifestar, o Caboclo, deu alguns ensinamentos, e depois deu passagem a um preto velho, a Pai Antônio. E aí, é a primeira casa que se organiza? Sim, sim, a primeira casa, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Depois, passados os dez anos, ele pede, ele já tem alguns seguidores, alguns médiums em desenvolvimento, e ele indica cada um que irá compor uma nova casa oriunda daquela. Depois, ele pede que no próximo ano fundem sete casas novas. E isso acontece, de fato. Eu falei na abertura do programa que a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Eu utilizei, inclusive, a palavra manifestação religiosa, mas como manifestação religiosa não chega a ser exatamente genuína? Ela é, sim, genuinamente brasileira, talvez não a única. Muitas outras manifestações e incorporações já existiam pelo Brasil, mas não oficialmente, né? A religião oficial fundada nessa data, então, para nós, é um dado histórico mesmo. É claro que já haviam manifestações, incorporações de espíritos em médiums e outras manifestações, como no Nordeste, Jurema, ou Catimbó, o Batuque, no Rio Grande do Sul. Todos esses têm influência da cultura popular, passa sempre pela cultura negra, pelo canomblé e não só, porque o canomblé instituiu-se quando chegou na Bahia, quando começou na Bahia, mas os nossos escravos vieram para várias partes também. Então, lá no Maranhão, já tocava algo diferente do canomblé tradicional baiano, que é o tambor de mina e que continua existindo até hoje. Até hoje. São Paulo é forte, inclusive, né? Sim, que é muito forte e que tem muitos traços, muitos têm culto aos orixás e aos voduns também, principalmente voduns, mas, assim, é muito similar, mas tem muitas diferenças também, é muito específico. Porque, e a gente voltando aqui na questão do sincretismo, nós vamos perceber que o islamismo no Brasil, né? A manifestação islâmica também vem com os negros muçulmanos, né? E os negros muçulmanos, e eles acabam misturando aí o islamismo e o vudu, né? E muitos negros, isso lá no século XVI. E depois vai, e vem até o século XIX, né? A gente está falando do vudu lá no Haiti. É! É, que vem do Haiti pra cá. Isso, mas tem muitos negros que são muçulmanos, né? Sim, sim, sim. E são esses negros que vêm pro Brasil, eles estudam, aliás, são letrados, inclusive, né? Claro! E se falou muito no Brasil que os negros escravos não sabiam ler nem escrever. Muitos sabiam ler e escrever, né? Sim. Principalmente esses islâmicos. E apesar de cultura oral, as pessoas muitas vezes não entendem e acham que cultura oral seja dada ao analfabetismo, por exemplo, que é uma falta de conhecimento dizer tal coisa, né? O Canomblé, por exemplo, resistiu muito e quase sempre, há pouco tempo que se escreve sobre Canomblé, via cultura oral. Tem um dado interessantíssimo do Pierre Verger, o francês que veio pra Bahia, e que ele frequenta a casa de Mãe Senhora, ele disse que então queria conhecer mais e iria à África pra conhecer, iria, se não me engano, à cidade de Oió, na África, e Mãe Senhora então escreve, ela escreve é pouquíssimo em português, escreve uma carta em Yorubá, pra o rei representante de Xangô, na cidade de Oió. Ela leva a carta, o Pierre Verger conta isso num documentário que eu assisti, ele disse que ficou emocionado quando o rei lê perfeitamente e responde a ela. E depois ela fez um convite pra que ele viesse à Bahia, e é interessantíssimo como essa mulher sabia, claro que sim, escrever Yorubá perfeitamente, né? E muitas pessoas aqui achavam que não, achavam que os negros eram analfabetos. E é um dado que é muito importante a gente destacar isso. Mais ou menos assim, quantas casas de umbanda, porque eu não sei exatamente... Eu conheço poucas, nós não temos uma federação, uma associação organizada aqui em Blumenau, nem em Santa Catarina, infelizmente. Talvez agora a gente seja mais aberto, conhecendo mais as casas, se visitando, isso tem acontecido mais nos últimos anos, talvez seja o caminho pra gente formar uma associação ou federação. Mas eu ouço falar de números bem grandes, acima de 100 casas em Blumenau. Eu acredito que haja um pouco de exagero, que talvez umas 80 casas nós tenhamos. Eu conheço quase 20, não conheço tantas assim. Na tua casa, a tua casa hoje está localizada? Já no município de Indaial, na verdade, porque nós adquirimos um terreno que é em cano alto. Vai pela velha, Morro do Risto, descendo no encano e aí já passa o limite de Blumenau, já estamos em Indaial. Tem bastante frequentadores? Pra nossa surpresa, sim. Porque assim, nós fomos acostumados a fazer nossas exceções sempre pelo centro de Blumenau ou bairros mais populosos, como o bairro da Velha, onde moramos por muito tempo, ou escola agrícola. E achamos que um lugar mais afastado fosse também afastar as pessoas. Mas, pelo contrário, tem ido muita gente. Na nossa região não há muita dificuldade de transporte, né? E as pessoas têm acesso. Então, passa ônibus lá também, então não está tão difícil assim. A Glaucia, ela diz que o número de frequentadores é grande e alguns depois acabam dizendo que não frequentam, né? Isso é comum. É comum, né? Isso é comum, né? Que as pessoas frequentem, gostem. Há um receio, talvez, de se vincular também. Alguns por ainda sofrerem esse preconceito ou por serem mantenedores desse preconceito também, quando não assumem. Outros... Já teve gente que me disse que se sente acanhada em dizer eu pertenço a umbanda. Eu não pertenço, eu só vou lá nas sessões e recebo os meus passes, recebo a energia, tá bom, e sou aberto a outras religiões também. E pra nós não nos incomoda isso, não nos incomoda, não. Acho que não estamos atrás de número, não, na verdade. Não é quantidade, é a qualidade que interessa. A gente faz a caridade, né? Claro, claro. A casa está aberta, as sessões são públicas. Eu, em outro momento, passo o calendário pra vocês, hoje não tenho aqui. Também já estamos próximos a encerrar o ano, né? E em janeiro, pelo dia 20, nós abrimos sempre a casa no dia 20, festa. É dia de São Sebastião, abre com festa de caboclos, então, de pai Oxóssi. Então, já estão convidados, então, pelo dia 20. Então, tá. Pepe, queremos agradecer, né? Porque nós chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. E eu quero agradecer aqui a presença do diretor de teatro e pai de santo, Pepe Cedrez, que esteve falando sobre a umbanda e o secretismo religioso. E também quero agradecer a você, né? Que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para mais um assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas, aqui pela Furby TV. Tchau e uma boa semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho